Então, um, dois, três, já. Boa noite, eu sou Antônio Martins, editor de Outras Palavras, e tenho a satisfação muito grande de trazer a vocês um debate inovador e de enorme relevância, tanto para o Brasil, para o novo Brasil que nós temos que construir, para a saúde pública, o novo SUS que é preciso construir, quanto para alguns dos desafios mais importantes que a humanidade vive, o desafio do desemprego estrutural, o desafio do controle social e político e, ao mesmo tempo, as possibilidades humanizadoras abertas potencialmente pelas novas tecnologias. Nós estamos falando da criação de uma nova instituição teórica e política, se eu bem entendi, formada por pesquisadores e ativistas ligados à saúde e à inteligência artificial de uma maneira geral. Esses pesquisadores que vocês veem aqui, Luiz Viana Sobrinho, médico, autor do Ocaso da Clínica, o Hernan Poblet, antropólogo digital, e o Leandro Módulo, sociólogo da saúde, são alguns dos criadores do ELA-IA, Estratégia Latino-Americana de Inteligência Artificial. Nós estamos falando disso mesmo, da pouco conhecida, mas muito comentada, inteligência artificial. Temos aqui a Gabriela Leite, minha colega do Outras Palavras e do Outra Saúde, que está com Covid e deveria fazer essa entrevista, mas vai nos acompanhar aqui lateralmente. Boa noite a todos vocês, boa noite a vocês que estão nos ouvindo. Eu queria que vocês apresentassem, em primeiro lugar, eu sei que vocês todos têm alguma ligação com os movimentos de saúde, e, de alguma maneira, essa iniciativa está ligada ao esforço para compreender os riscos que significa a penetração da inteligência artificial no TUS, e as possibilidades também que isso representa, e que vocês vão além disso. Mas eu queria começar pedindo que vocês nos explicassem a importância de debater inteligência artificial e suas interações com a saúde pública, com o TUS, e que vocês dessem uma palavrinha sobre o que significa a Estratégia Latino-Americana de Inteligência Artificial, ela e a, e como vocês pretendem atuar. Você começa, Luiz? Bom, boa noite, Gabriela, boa noite, Antônio, boa noite, colegas e os que nos assistem aí em gravação. Bom, eu sou médico, sou cardiologista de formação, depois eu acabei fazendo bioética e enveredei pelo estudo da, vamos dizer, da sociologia da medicina, estudando das transformações da medicina contemporânea e, obviamente, o tema da chegada da revolução da informação na medicina me atraiu no meu doutorado e acabei enveredando por esse lado. Eu acho que com a mesma velocidade que isso tem vindo, né, essa tecnologia está entrando em nossas vidas, nos processos de trabalho e de, vamos dizer assim, de gestão e de desenvolvimento de tecnologias na área médica, da saúde, é a mesma velocidade que a gente viu na criação desse grupo, né. Nós somos colegas de academia, colegas de convívio, a discussão acadêmica e tudo, e rapidamente, em dois, três meses, a gente começou a conversar, criou um grupo e achou mais do que suficiente e necessário para que a gente levasse à frente uma associação, constituí-se uma associação oficial que não tem, vamos dizer assim, uma sede em uma só instituição, mas ela busca o pensamento acadêmico, o pensamento, como você bem citou, né, do ativismo, de pessoas que estão interessadas nesse processo de transformação que está havendo, mas com pensamento acadêmico, com uma forma que sai um pouco do bate-papo do dia a dia e que tem uma estratégia melhor. E daí a estratégia foi um nome meio roubado de um projeto que eu acho que deu certo, nos empolga dentro do sistema único de saúde, que foi a estratégia de atenção primária, né, de saúde da família e tal, e nós acabamos adotando também esse nome para que nos unisse nessa ideia, né, discutir se o que é isso que está chegando, né, o que nós devemos fazer e o que nós podemos esperar, que são as três perguntas clássicas aí da ética, né. Então, a gente pretende ter uma associação com o pensamento acadêmico de várias instituições, a gente tem gente da Fiocruz, da Universidade Federal Fluminense, da UFRJ, da Unicamp, da USP e colegas de fora do Brasil, do Chile, como está aqui o Hernan, colegas que já estão se somando da Argentina, então, pessoas que estão pensando na chegada dessa tecnologia e tentar, primeiro, trabalhar na área de informação, dizer o que é isso, explicar o que é isso, demonstrar o que é isso, como isso está chegando, quer dizer, quais são as possibilidades da nossa atuação, como a gente deve fazer para que essa tecnologia nova entre na sociedade através do sistema de saúde, a minha preocupação pessoal é com relação às mudanças na medicina, na área médica, mas isso é muito amplo, eu acho que não tem como mudar a área médica, na verdade, vai mudar o sistema de saúde, na verdade, vai mudar a sociedade, a forma de relação social das pessoas e o que nós temos que esperar, quer dizer, como nós podemos agir e o que nós temos que esperar, então, essa associação, ela vem para isso, para educar, para mostrar o que é, para mostrar propostas e também, no momento que a gente pergunta o que devemos fazer para a gente ver se a gente também pode atuar como certificação, como vigilância ética, o que a gente pode fazer com essa associação, então, a associação nova, são quase todos pesquisadores dessas instituições, alguns acadêmicos já aposentados, mas ainda interessados em participar, nós estamos lançando, é uma associação que vai estar aberta para que outras pessoas que tenham interesse também por esse tema, ingresse, e eu acho que é uma coisa muito nova, assim como nós temos três meses, eu acho que em seis meses nós já estaremos fazendo outras coisas, porque está movimentando o mundo, muito o mundo do pensamento acadêmico, porque os serviços já estão sendo mudados, os processos são muito dinâmicos, estão sendo alterados, então, eu acho que nós temos muita coisa a fazer pela frente e a curto prazo. Eu chamo os colegas também para que deem seu depoimento. Leandro? O Antônio ergueu a mão ali? Bom, eu sou o Leandro, eu sou sociólogo da saúde, costumo brincar no turno que eu sou o mais jovem, ou pelo menos o mais novo de idade, né, porque juventude acho que está na ordem mais do espírito do que da idade física. É com prazer que eu tenho encontrado com o Hernan, com o Luiz Viana, com outros companheiros e colegas para tentar construir o que eu diria que é quase que um aparelho de resistência e ao mesmo tempo de proposição. resistência porque a gente vive um tempo muito acelerado de transformações, né, não só técnicas e tecnológicas, mas políticas também, né, acho que desde 2008 pelo menos há um consenso de uma literatura crítica que nós vivemos uma crise profunda do capitalismo mundial, alguns no mínimo como crise da globalização neoliberal, né, da globalização que iniciou lá no fim dos anos 80, isso tem trazido a roubos políticos como pensamentos ultraconservadores, neofascistas, etc., mas também tem trazido para a fronteira da ciência e da tecnologia de países como Estados Unidos, China, etc., a oportunidade de empreender novas tecnologias, novas, que eles chamam, né, no linguajar corporativo de disrupções, e isso tem nos últimos 10, 15 anos aí acelerado muito, 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 muito. E então, essa aceleração, ela exige de alguma forma algum tipo de resistência porque permite, ou melhor, exige que a gente faça percursos reflexivos, né, pra gente não, vamos dizer assim, bebê do mel, bebê fel achando que é mel, né, ou ao contrário, bebê mel achando que é fel. Então, essa é a primeira questão, eu acho que o Ela, ele tem a proposta de tentar, de alguma forma, desacelerar essa avalanche no plano reflexivo, ético e político, quando a gente percebe que esses avanços, eles interferem naquilo que talvez seja mais importante pra muitos que a vida, a vida, a própria vida, a manutenção da vida fisiológica e mental e a vida em sociedade, em relação, na qual é oriundo boa parte do nosso bem-estar, né. Então, eu acho que a gente se colocar nessa resistência é importante. Só que essa resistência, ela não é míope, né, é uma resistência que ela, ela não pode se fechar os olhos pra o que tá acontecendo. Nesse sentido, eu gosto de fazer coro a uma das passagens, um dos capítulos mais importantes da obra do Luiz Viana, o caso da clínica, na qual ele reforça a questão, ou melhor, ele aponta a questão de que quando o movimento sanitarista deu luz ao SUS, né, parte dele, né, infelizmente parte considerado, considerável, de alguma forma se absteve de disputar o sentido e o significado das transformações tecnológicas que nós estávamos passando lá nos anos 70 e 80, sabe. E nesse sentido, a gente deixa de ser meramente resistente e resistente, e é uma resistência não míope, porque a gente tá querendo resistir no sentido de trazer as reflexões, as problematizações do que tá acontecendo com as transformações tecnológicas, chamada Quarta Revolução Industrial, inteligência artificial, etc, etc, etc. Disputando o sentido e o significado dessas transformações, né, não nos abstendo, não nos abstendo de colocar a mão na massa, olhar para o que tá acontecendo, mas também mexer no que tá acontecendo, né, operar o que tá acontecendo, justamente para colocar ela a serviço, não apenas do SUS, mas para tentarmos ir para além do SUS, para fazer um esforço de que, no caso da saúde, para que a gente retome bandeiras clássicas da reforma sanitária, por exemplo, que não foram realizadas nas últimas décadas, né, eu poderia apontar umas aqui, mas deixo para um outro momento, mas eu acho que é a oportunidade também de, nesse momento de crise política e de transformação tecnológica, recriarmos boa parte das bandeiras da reforma sanitária, trazermos novas bandeiras, e com isso, né, dar sentido e significado dessas tecnologias, de modo que ela possibilite um maior exercício da cidadania, né, uma melhor e maior qualidade de oferta do serviço de saúde, expanda o caráter público do SUS, né, não só fortaleça, mas expanda, né, eu acho que a proposta do ela, eu tô falando muito do lugar do Brasil, mas é latino-americano, então aí tá a minha limitação de não conseguir colocar isso numa lente maior, numa overview latino-americana, uma big picture, quer dizer, latino-americano, mas colocando no lugar do SUS, eu acho que o ela tem esse propósito, sabe, ser resistência, mas uma resistência não míope, ou seja, ser propositiva também, se esforçando para dar sentido e significado a essas transformações tecnológicas que estão invadidas em toda a vida social, das artes à saúde, dos esportes à educação, né, então é basicamente isso, e é isso. Você quer completar, Hernán? Ou eu faço já uma pergunta mais objetiva aqui para eles? Veja aí se você pode. Sim, obrigado, obrigado. Eu queria solamente poner aqui em contexto que eu tô trabalhando como antropólogo digital já há uns 15 anos, trabalhando em uma análise, o que poderíamos chamar dos processos disruptivos ou disfunções digitais, desde os anos 2008, 2009, que começava a acontecer também essa crise econômica surpreender. E naquela época já existia uma previsão de que os próximos 10 anos iam acontecer transformações muito relevantes em distintas dimensões da tecnologia, uma delas, a inteligência artificial. e então a gente estive trabalhando no trabalho de campo no âmbito da pobreza e da microeconomia e medindo também a importância que a tecnologia tem para desenvolver esses mundos, né, do margem da economia. E aparece então, surge então um fantasma, um pouco como tanto Leandro como Luiz falaram, mas um fantasma do aproveitamento das consequências da tecnologia nas pessoas que estão mais nas margens do sistema, né. E, de pronto, também um amadurecimento da ideia de que, em realidade, hoje, tampouco a tecnologia está fazendo distinções entre pobres e ricos. A tecnologia está lucrando, ou as grandes corporações internacionais tecnológicas que estão lucrando com os dados das pessoas, não importando se elas são pobres ou se elas moram em Dinamarca ou moram em Peru. Então, a profundeza desse tema, dessa vinculação entre inteligência artificial e os direitos das pessoas de serem consideradas e protegidas nas suas direitos, nas suas deveres, nas suas dimensões humanas, de direitos humanos, está muito bem simbolizada no SUS, no caso do SUS. O caso do SUS é um caso paradigmático de um sistema de welfare, em termos de um paradigma do século XX, que começa no meio do século XIX, e que, em Brasil, ou mais bem, impõe ao Brasil, em um ponto de desenvolvimento, em termos desse benefício, né, e o liderato, a nível latino-americano, a nível americano, se a gente incorpora, talvez, a Canadá poderia haver alguma diferença, talvez Cuba, alguma coisa assim. Mas, Brasil é um líder aí. Então, esse sistema tão particular que o SUS entra também em colisão com disrupções de significado econômico nos últimos 20, 25, 15, 25 anos, com o crescimento do neoliberalismo e as influências desse processo dentro da saúde, principalmente da saúde. Então, um tema com umas vinculações enormes, e acho, achamos, que a ELA trae com ELA uma missão de promover o desenvolvimento da inteligência artificial, não de deter o desenvolvimento, senão promover o desenvolvimento da inteligência artificial, mas considerando suas consequências legais, éticas, sociais e econômicas. Eu acho que isso é o que o problema central ocorre, o núcleo da nossa organização. Muito obrigado, viu, Hernan? Eu acho que vocês situaram com muita riqueza esse esforço, que é um esforço teórico e político, quem dera, nós tivéssemos em inúmeros outros campos emergentes e em disputa, coletivos de pesquisadores e ativistas articulados para entender o que está acontecendo, avaliar, interpretar, propor as resistências, como disse o Leandro, e propor também as alternativas. Eu vou fazer um desafio aqui para vocês, dirigido àqueles nossos ouvintes que não conhecem muito bem ainda a concretude do desafio. O desafio que eu passo a vocês, queria que alguém de vocês expusesse, talvez, em cinco minutos, eu sei que o acúmulo de vocês, profissional, prático, clínico, e o acúmulo teórico também é muito grande, mas desafiaria vocês a apresentar uns cinco minutos. O que significa a introdução das novas tecnologias, em especial da inteligência artificial, na saúde, na clínica médica em particular, e quais os riscos que isso traz? É, eu vou tentar falar em cinco minutos. Vou passar um pouco de trabalho. Primeiro, a gente tem que sair do estigma de mistificar a questão, não é nem ser negativo demais, nem também em deusar, como... O problema é que é uma era tecnológica que chegou, chegou para ficar, não tem... Não tem, não temos nem... Nem deveríamos pensar em sair disso, porque é uma coisa com uma potência muito grande, já vem mostrando, a gente já utiliza isso nas nossas ações do dia a dia, na vida social, no manejo de operações bancárias, em tudo que a gente faz hoje na internet, desde reservas, localização, de tudo na nossa vida, quer dizer, esses programas, eles já estão sendo usados em gestão, vamos dizer assim, da nossa vida social há algum tempo, principalmente nos últimos sete, oito anos, quando se desenvolveu de uma forma mais profunda esses algoritmos de aprendizado profundo e tal. A questão delicada da saúde que passou a me preocupar por dois pontos. Primeiro, é uma questão que eu acho que não vai entrar muito na coisa do ela, que é uma mudança na epistemologia médica, é uma mudança na própria forma do médico ser ao ter o seu contato com o paciente, quer dizer, essa introdução de um algoritmo de decisão, quer dizer, a leitura da medicina a partir somente de dados vai mudar a forma da relação médico-paciente, mas isso é uma outra questão que não será nem abordado pelo ela. A minha preocupação com relação à saúde é porque é um instrumento, primeiro, poderosíssimo para a área de gestão, ele já está sendo colocado, vamos dizer assim, na gestão de tecnologias, na gestão dos prontuários, na gestão de filas, dos processos administrativos, mais poderosos também na decisão de diagnósticos, na decisão clara de imagens, de métodos de diagnóstico, então, essa entrada dele na área da saúde é inevitável, é inexorável, está vindo, vai vir cada vez mais frequente. Agora, a preocupação nossa, quando a gente vem discutindo isso há uns cinco anos, é como isso vai entrar, com que tipo de, vamos dizer assim, de preocupação teleológica, qual é o objetivo que se coloca essa tecnologia em contato com a população, quer dizer, para utilizar a população como um meio, vamos dizer assim, utilizar essa tecnologia com a ótica de mercado para a população, foi a preocupação que o Leandro falou aqui, quer dizer, quando a gente começou a discutir há cinco anos atrás, quase não se falava isso no ambiente acadêmico da reforma, vamos dizer, do pensamento sanitário, não se falava quase nisso, e eu já via muita gente do mercado, dos planos de saúde, das corporações, falando de diretoria de analíticas e pessoal já se movimentando para trazer a inteligência artificial para a gestão de plano de saúde, para a regulação de porta de entrada, então, hoje em dia, felizmente, existem muitos pesquisadores, existe muito trabalho na área de saúde pública com um pensamento voltado para a saúde coletiva, voltado com o pensamento da reforma sanitária, já utilizando a inteligência artificial como um instrumento poderoso para avaliação de prognóstico, para gestão de reinternação, para uma série de processos e também para a utilização na área médica de diagnóstico. Então, assim, eu acho que nesse ponto de vista para a área de saúde, o uso dessa nova tecnologia é inevitável e a nossa preocupação, quer dizer, o nosso intuito é que essa tecnologia venha para a sociedade brasileira predominantemente com a visão coletiva, com a visão do interesse da sociedade e não como mais um investimento, não estimulando empresas para lançarem aplicativos de exploração da atenção primária. Então, nesse sentido que eu quero deixar claro, assim, nós não fazemos uma crítica de... Porque muito que se fala hoje, fala, é negativo, está se fazendo, mistificando essa chegada, está se dizendo que vai ser uma coisa terrível, não é isso. A questão é que é um instrumento muito poderoso, como são todas as tecnologias novas quando elas chegam, mas com que olhar que essa tecnologia, com que, vamos dizer assim, pegada política ela vai chegar à nossa sociedade. É nesse ponto que a gente vem levantando a nossa discussão. Deixa eu... Deixa eu entender e dar alguns exemplos aqui do que eu aprendi de vocês nesses últimos tempos e ver se eu estou correto ou não. Eu tenho a impressão que você se refere, por exemplo, Luiz, ao Open Health que está sendo proposto pelo Ministério da Saúde, no qual todos os dados acumulados pelo SUS sobre bilhões, dezenas de milhões de pacientes, passam a ser oferecidos para as operadoras privadas e essas operadoras usando o cruzamento desses dados com algoritmos vão poder escolher que tipo de paciente serve ou que tipo de paciente não serve. Ou quando a operadora do plano de saúde tem acesso aos medicamentos que uma determinada pessoa compra em qualquer farmácia que hoje pede o CPF para você comprar um medicamento e pode avaliar a partir daí se esse paciente é lucrativo ou se esse paciente vai dar prejuízo para ela. Ou quando no hospital, por exemplo, para se fazer a gestão de que pacientes terão que tratamento se observa não a pessoa mas se observa um conjunto de cálculos que visa estabelecer o que é mais lucrativo para a imagem daquela instituição e para o próprio retorno financeiro daquela instituição. Então, são coisas que realmente assustam. Ou quando, por exemplo, como está sendo feito aqui em São Paulo, se adota a telemedicina no SUS, no município de São Paulo, mas se abre brecha para que esse serviço de telemedicina seja prestado não pelo próprio sistema único de saúde, mas terceirizado por algum grupo de médicos de algum grande grupo OES ou algum grande grupo econômico que vai, então, ficar com a parte do leão, digamos assim, dos recursos do SUS. Eu queria que vocês, além de dizerem se é a isso que se referem mesmo, me dessem exemplos de alternativas em que essas tecnologias que o Luiz coloca tão bem que são inexoráveis, poderiam ser utilizadas, nós estamos falando agora justamente, em resolver os vazios assistenciais do SUS, por exemplo, em financiar adequadamente o SUS, mas evitar que a população tenha longas esperas para fazer exames, longas esperas para fazer consultas, de que forma o uso da inteligência artificial pode favorecer sistemas públicos, sistemas que não são voltados para o lucro, nem para a mercantilização, mas para garantir a saúde em todos os seus aspectos. Eu poderia dar uma palavrinha, é direto para o Luiz ou pode ser qualquer um, Antônio? Pode ser, pode ser. Não, vamos lá. É porque essa pergunta no sentido das possibilidades, inscrita na realidade, que infelizmente a gente está numa situação, quando a gente vê, é uma avalanche tão rápida que mesmo os campos mais progressistas, mais democráticos, a tendência é sempre ficar na resistência. Então, você pensar formas de regulamentação e legislação que amparem o cidadão e as instituições públicas para que o que alguns chamam de colonialismo de dados, por exemplo, ou capitalismo de vigilância, não destrua determinados patrimônios, determinados bens públicos e esgarce as próprias relações sociais que garantem um bom convívio entre os cidadãos e entre os seus serviços públicos. Ok, eu acho que é super necessário esse fronte de regulamentação para garantir o mínimo de civilidade nesse capitalismo contemporâneo e acelerado, mas, ao mesmo tempo, a gente, como eu disse lá no começo, eu acho que o Ela tem essa virtude, a gente não pode ser só a resistência, essa resistência tem que vir com proposições, tem que vir com iniciativas, eu como um sociólogo e um, vamos dizer assim, mais preocupado com a fronteira ético-política dessas tecnologias e eu sempre retomo pelo menos uma frase que é muito importante da reforma sanitária, da ideia da saúde e da democracia, e a gente sabe que a democracia brasileira, por exemplo, nos últimos 30 anos está mais vulnerável do que propriamente consistente em várias situações e daí eu fico pensando que essas tecnologias elas são muito funcionais para fortalecimento da democracia, agora, como que a gente pode fazer com que elas sejam funcionais à democracia ou o processo de democratização das instâncias de poder, por exemplo, depende muito das escolhas ético-políticas e se a gente não ficar só na resistência e não for propositivo, a gente não consegue abrir o horizonte para que a gente se valha dessas tecnologias e consiga pautar a agenda também com proposições e soluções e daí eu penso pelo menos duas questões aqui, sabe? No quesito saúde e democracia parecia, sobretudo, duas coisas eram muito fundamentais, a participação do cidadão, a participação do paciente, do médico, dos profissionais de saúde e do cidadão, sobretudo, desses dois eixos aí, os profissionais de saúde e o cidadão, tanto individual quanto coletivamente, através das suas associações de classe, dos seus sindicatos e também individualmente, né? Essa participação é muito importante. Hoje, você tem um avanço da web 2.0, 3.0, etc., que se a gente for tentar construir projetos pilotos que implementem uma participação maior do cidadão, né? No que diz respeito a escolhas, decisões, daquilo que a gente pensa como conselhos, ele se irradia pela sociedade, né? Eu acho que há uma possibilidade concreta que, com certa dose de, alguns diriam, de romantismo, mas eu não vejo problema nisso, de uma participação direta e coletiva como nunca na história da humanidade. Os smartphones não têm 15 anos, né? Então, assim, trazer essa potencialidade para a própria administração pública, para a própria administração do bem comum é uma das coisas que a gente deve pensar, né? A outra é a questão do planejamento, né? Hoje está mais do que evidente, né? Evidente é muito porque há uma grande batalha por aí, mas há muitos teóricos, um debate frutífero no campo internacional do quanto as tecnologias, a inteligência artificial, a Big Data, Machine Learning, Companhia Limitada, Blockchain, etc., permitiria a gente constituir planejamentos econômicos, né? Democratizados, né? Que não fosse de cima para baixo com o grau de descentralização tal como o SUS tem, entendeu? Fortalecer-se a descentralização dirimindo os efeitos negativos que a descentralização também tem. Equacionar essa balança antiga do SUS em descentralização e descentralização é mais uma potência que essas tecnologias têm. Eu vou dizer para você que eu tenho a saída pronta, o design, né? Não, não tenho, ou ela não tem, mas a ideia é a gente pautar isso. Vamos convidar a todos que têm o interesse ético-político de construir um SUS radicalmente mais democrático e de interesse público usando dessas tecnologias? Eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que essas duas coisas, participação e planejamento, está cada vez mais evidente que essas tecnologias, elas têm essa potência inscritas nelas. Se a gente vai conseguir dar direção para isso, eu não sei. Por enquanto, infelizmente, o mundo corporativo do colonialismo de lá e do capitalismo de vigilância têm dado as letras e têm feito a agenda sem resistência, sem outras propostas. É mesmo. Obrigado, Leandro. Você vai falar, né, Irma? Isso é uma coisa pequena. É mesmo. A resistência que está tendo a essa transformação, a gente pretende dar. A ela é um... Eu acho que a ela é uma organização que pretende dar essa resistência que o Leandro falou. Mesmo se ela não puder avançar muito, mas, por menos, gerar um debate e propor soluções. Gerar debate significa convocar todos os estamentos da sociedade para fazer essas perguntas e refletir em termos de se é possível entregar uma consciência democrática através da tecnologia. A mesma coisa que falou o Leandro. Também estou de acordo com isso. Agora, eu acho também que é importante refletir sobre os perigos que tem a inteligência artificial. Porque, quando eu cheguei pela primeira vez a esse grupo que deu origem a esse grupo aqui, a ela, a problemática sempre era como a inteligência artificial vai causar algum tipo de dano ou transformação ao SUS. Como a inteligência artificial amenaza em atuar em um processo de desestruturação. E, eu, tempranamente, falei que, para mim, a visão tem que ver mais com uma atenção sobre os dados mais que com a inteligência artificial mesma. Para mim, a inteligência artificial, entre parênteses, eu sou CEO de uma empresa, de uma empresa de desenvolvimento de design thinking pós-digital. E a gente está desenvolvendo pesquisa em machine learning há cinco anos e sempre a gente entendeu que a machine learning quer dizer que é o componente principal da inteligência artificial. A machine learning é uma ferramenta inocua, inocua, que não causa dano se você não utiliza ela para alguma coisa ruim. qualquer coisa na tecnologia vive ou sofre o mesmo paradigma, né? Você, com uma bomba, com a energia nuclear, você pode gerar coisas muito boas na medicina, mas também pode construir bombas e matar gente, né? A mesma coisa com a inteligência artificial. A inteligência artificial está muito sobredimensionada, muito mitificada, né? As pessoas falam muito da inteligência artificial sem lembrar, sem pensar que estamos utilizando conceitos que são, não sei como falar em português, mas são conceitos sujos, são conceitos cheios de significados absurdos para esse contexto que tratam de descrever, como, por exemplo, inteligência, né? Inteligência é um conceito que tem uma dimensão humana e uma dimensão divina, Deus é inteligente, o homem é inteligente entre os dois rugna. Mas agora aparece um terceiro ator, né? Em um triângulo, né? Casi uma trinidade divina, né? Onde no centro aparece um olho, o olho de Deus. Temos a inteligência humana, inteligência divina e inteligência artificial. É uma coisa assim absurda. Depois temos essa capacidade de gerar imaginação holocaustica, né? De destrução, uma espécie de destrução massiva através dessas figuras da literatura, do cinema, das películas, dos filmes. essa inteligência artificial descontrolada, destruindo a humanidade, controlando a humanidade, etc. Mas eu acho que o problema real detrás de toda essa coisa assim, paraflagnática, circo, né? é mais o controle absurdo e irresponsável que está detrás da manipulação dos dados das pessoas. Então, o grande pecado na realidade do Open Health não é a estrutura que propõe, mas sim a intenção que tem de entregar de graça os dados a milhões de pessoas a corporações, não importa se essas corporações são boas e são ruins, isso não é um problema do governo ou do Estado ou de quem fizeram a Open Health, isso é um problema de cada um de nós. Eu devo ter um controle dos meus dados. Primeiro, porque é um direito, para mim, eu acho, é uma opinião pessoal, são meus dados, você não tem nenhum direito a comerciar, a lucrar com eles, porque isso é o que acontece. E segundo, porque dentro dessa ciência-ficção em que a gente também se move, aparece um horizonte bastante perto de manipulação através dessas interações que fazem os laboratórios a captura e o sequestro de dados para fazer medicamentos, para analisar tendências, e que potencialmente podem levar a uma espécie de discriminação genética em algum momento. E é esse o grande problema que a gente tem que começar a prever hoje. E, como falou Leandro e como falou Luiz, a ela tem a intenção de gerar debate, tem a intenção de gerar reflexão. Ainda que pareça de ciência-ficção, a realidade não é, não é não. Está acontecendo hoje. E o mercado neoliberal que está em torno ao sistema SUS, particularmente, está pensando, acreditando de que vai ter a rua livre para alcançar, fazer lucros dentro desse sistema, danando ela também, danando o sistema. Então, é uma dimensão muito complexa que a gente nela tem como intenção gerar em uma reflexão aprofundada onde participem todos os atores que estão interessados em democracia, como falou você, Leandro. direitos humanos, liberdade também, solidariedade, saúde pública, conceito que nos unem a todos. É isso, basicamente. Obrigado, Hernan. Luiz, você quer acrescentar ou já posso para outra questão? Você está sem som. não pode, eu acho que já falou, você deu os grandes exemplos, eu acho que o Open Health é isso, como eu tinha falado antes, o que a gente pensa é justamente na finalidade com que tudo é lançado para a tecnologia, eu acho que isso que define o bem ou o mal da tecnologia, o Hernan falou e você citou o Open Health que é o maior exemplo de todos, apesar dele ser tecnicamente cheio de equívocos, na verdade é um programa de negócio, o ministro lança ele e no texto do ministro está claro e evidente como ele está dizendo isso, é uma grande oportunidade de negócio, é uma grande oportunidade de negócio, vai dar agilidade nos negócios financeiros da saúde, ele não está preocupado com o sistema de saúde, nem mesmo o sistema de saúde suplementar quanto mais do SUS, eu acho que o exemplo pior ainda que a gente poderia citar dentro desse rol de exemplo que você deu é, vamos dizer assim, uma prevista invasão da atenção primária com aplicativos vendidos para as prefeituras de programas automatizados e protocolos de call center, substituir a atenção primária que sempre foi um programa, um serviço feito por pessoas, relação de pessoas, atenção com todas as crises que se possa fazer, as equipes que nem sempre dão conta desse tipo de trabalho, mas era um serviço feito, serviço de relações humanas, sujeito a sujeito, nas equipes de saúde feitas na atenção primária, no tete-a-tete, ali nas casas, e agora você vai ter a proposta feita por aplicativos, atendimento de call center para a grande massa de pessoas que estão aí nas periferias urbanas, nos locais distantes, isso para mim era o maior temor e eu acho que isso, agora talvez não, mas estava muito próximo de ser oficializado aí como um novo negócio da década, os planos de saúde estavam bem interessados nisso, porque se abrir aí um mercado de 150 milhões de brasileiros para comprar aplicativos de atenção primária, quer dizer, para comprar não, para o Estado comprar aplicativos de atenção primária, então acho que seria um exemplo terrível do que os algoritmos poderiam fazer, que era o atendimento de call center por protocolos sendo coordenados por machine lab. Obrigado, Luiz. Gente, tem uma coisa que me chama muita atenção, queria expor para vocês aqui, vocês fazem questão de não colocar no nome da ela e há nada de saúde, embora boa parte dos estudos de vocês, talvez de todos vocês, ou pelo menos da maioria, esteja relacionado com saúde. Eu vejo isso, queria que vocês me dissessem se é pato, como uma ambição muito positiva, porque tenho a impressão que a vertigem da inteligência artificial vai muito além da saúde. Vou citar dois exemplos também. Estava lendo hoje um texto do economista Nouriel Rubin, tentando imaginar as tendências principais das economias de hoje e dizendo que como há um processo real de desglobalização, os países estão se fechando em si mesmos ou então pequenos blocos de interesses estratégicos comuns. Isso vai reduzir a imigração, isso vai reduzir a mão de obra disponível em muitas profissões, em muitos países, isso vai desencadear a utilização mais intensa da inteligência artificial para substituir a inteligência humana e ele dá exemplos, não diz respeito diretamente a nós. É possível escrever notícias, notícias simples, não análises muito elaboradas, mas notícias simples por meio de máquinas. Para você juntar duas ou três informações, a bolsa subiu, desceu, as ações que mais subiram foram tais, os analistas, uma máquina faz perfeitamente e muitas outras profissões que hoje aparentemente não são automatizáveis porque são realizadas por habilidades mentais, a máquina vai poder realizar. Então, veja o risco numa situação em que isso não seja utilizado para reduzir a jornada de trabalho, mas para aumentar o desemprego e aumentar a concentração de riqueiros. Por outro lado, nós publicamos na sexta-feira um texto, aqui outras palavras, publicou, um texto de um outro coletivo relacionando as novas tecnologias, as tecnologias da informação, principalmente com o cibercomunismo. Isso tem a ver com uma discussão muito antiga, é a discussão de como você realizar o planejamento do que a sociedade consome, do que a sociedade produz, de uma forma democrática e sem o peso do velho planejamento estatal centralizado que marcou as primeiras experiências do socialismo. Isso também graças aos algoritmos que podem, por exemplo, prever quanto de determinada matéria-prima vai ser necessária, quanto de determinada oferta de produtos vai haver na sociedade e cruzar as necessidades com a produção, por exemplo. e permitir que a sociedade administre isso estimulando determinadas ações, desestimulando determinadas outras, estimulando ações que não sejam corruentes, por exemplo, que não sejam devastadoras, que sejam mais criadoras de cooperação e de igualdade. Então, queria saber se vocês têm essa pretensão mesmo de ir muito além da saúde, da medicina e de ajudar a sociedade brasileira a compreender os riscos e, ao mesmo tempo, as vastas possibilidades que a inteligência artificial e as novas tecnologias lá. eu vou falar rápido aqui, o Leandro já tinha falado, Antônio, eu acho que no começo da fala dele, ele praticamente explanou esse artigo que você falou de sexta-feira, o Leandro estava falando aqui, com a mudança da economia, inclusive, ele divulgou no nosso grupo esse seu texto do cybercomunismo. Se você tem uma noção só do que aconteceu, o grupo nasceu como elas, ele ia ser a estratégia latino-americana de saúde e inteligência artificial, só que a gente estava discutindo, a questão é que a gente está saindo da medicina, a gente não vai falar só de medicina, obviamente, não é interesse disso, tem um monte de gente do grupo que não é da área médica, tem muita gente que é da área de ciência de dados, de ciência de computação e tudo, mas eu vou dar um exemplo para você ver como isso não tem mas como contexto não tem muros. Alguns dados sobre suicídio e tal, eles foram tirados do convívio das pessoas, das suas postagens nas redes sociais. Então, teoricamente, ali não é uma área de saúde, não estava falando de medicina nem nada e foram lançados alertas, protocolos, na verdade, algoritmos que estavam fazendo vigilância. Essa questão da inteligência artificial e dessa circulação o Hernán falou da questão dos dados, do colonialismo de dados, o Nick Holder que é um teórico que fala disso, um sociólogo, que fala que esse mundo do neocolonialismo, da circulação de dados, ele não tem limites. Então, não tem como você falar exclusivamente só de saúde porque isso envolve totalmente a vida da pessoa. Não existe, eu acho, uma barreira estanque. Você está na rede social, você passa em um caixa de supermercado, isso tudo está sendo monitorado pelo seu IP ali, pelos seus dados. Então, a coisa da saúde não é estanque e nesse ponto de vista que eu acho que entra a fala do Hernán, quer dizer, na verdade, é você estar dono, é como se você botasse uma proteção nos seus dados e isolasse dos outros problemas, seja uma questão sanitária, política, ideológica, da área de educação, você está isolado individualmente. Então, ela seria para isso. vocês querem acrescentar, gente? Eu acho que tem uma coisa que valeria ponderar, é que se a gente considerar o fronte de desenvolvimento dessas novas tecnologias, elas estão na guerra, no campo das finanças e na saúde. é os três principais que elas estão, os novos algoritmos, as novas inovações, elas estão sempre, elas estão passando por esses três lugares. Então, estarmos na saúde, primeiro, já é estarmos, vamos dizer assim, em um dos frontes mais avançados, vamos dizer, e onde está, onde Google, Facebook, Amazon, Apple, todas, tem uma, como é que fala, um puxadinho de saúde. E hoje, é uma das áreas de maior valorização do capital, além do publicitário, Street Sense, uma das maiores, uma das maiores, flancos de inovação e de, de, de novos desenvolvimentos, vem aonde? Na saúde, dentro das próprias Big Techs, né? Então, estarmos na saúde exige a gente pensar a saúde e esse universo todo, vamos dizer assim, né? Porque essas, essas grandes empresas, no caso, as Big Techs, elas operam, né? Saúde, vigilância militar, mundo de finanças, tudo em articulação, né? Para a gente, cidadão aqui, chega as coisinhas no escaninho, separadinho, né? Mas no grande capital monopolista, essas coisas não funcionam assim mais não, Tanto que a concentração de riqueza, concentração de capital produtivo, concentração de, de, de capitais, vamos dizer assim, de poder de fogo, estão na mão de poucas, grandes empresas, né? Então, a gente vai olhar para a sociedade, a gente tem que olhar, né? Como esses atores estão olhando também, porque eles estão vendo integral, né? Eles não veem fracionado. Se a gente olhar fracionado, a gente cai o risco de, de não ser consequente com os nossos próprios objetivos, né? A gente tem que olhar o conjunto da sociedade na sua, na sua complexidade, né? Na sua teia. Você quer, você quer acrescentar, né? Podemos passar. Sim, por favor, siga. Eu acho que, a gente tem por delante uma grande oportunidade, a gente está dentro de um, dentro de um, epicentro, de um grande terremoto, que está acontecendo, há já mais ou menos uns 20 anos. E, também, tem que entender que as grandes corporações que têm lucrado e se têm voltado infinitamente milionárias, elas fizeram isso fazendo o manejo de dados, de dados, né? Tráfego de dados. Então, essa, essa, essa situação, está em realidade e transformando tudo hoje. E, essa onda, essa onda de desenvolvimento da inteligência artificial que vai aportar muito para o mundo da saúde, para o mundo em geral, tem que ter um centro de reflexão, de pesquisa e de desenvolvimento de soluções concretas, concretas. Sair da mera reflexão, sair da especulação e tentar fazer coisas concretas. é isso, basicamente. Nós já estamos caminhando para quase uma hora de entrevista e o Leandro avisou antecipadamente que ele só poderia ficar até as 7h15, que nós estamos quase alcançando já. Mas, eu, eu, eu me atrevo a fazer uma última pergunta aqui, é uma pergunta dupla para vocês. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, vocês anunciaram uma situação que exige intervenção política urgente na saúde, em muitos domínios cruciais da atividade humana, e vocês apresentaram o ELA-IA. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como vocês pretendem desenvolver essa atividade de acompanhar o desenvolvimento dessas tecnologias, de analisar, interpretar, propor resistências, propor alternativas. eu já antecipo aqui para quem está nos ouvindo que outras palavras estão em uma parceria, está abrindo uma parceria com o ELA-IA, nós vamos criar um espaço no site, em especial no Outra Saúde, para divulgar reflexões, textos produzidos pelos integrantes do ELA-IA, ou textos de pessoas convidadas, ou textos traduzidos também, mas eu queria saber do ponto de vista mais geral, quais vão ser as formas de ação do ELA-IA para trazer esse tema, para mobilizar, para provocar a sociedade para debater esse tema tão importante. E a segunda parte da pergunta, nós estamos diante da possibilidade de uma mudança política importantíssima no Brasil, ela ocorreu no último domingo, potencialmente, e ela pode vir a ocorrer o país mudar de rumo os políticos. Como vocês veem, até você, do ponto de vista mais chileno, latino-americano, o papel que um governo Lula pode jogar na construção de relações, no direcionamento, digamos assim, da inteligência artificial para relações sociais mais humanas, mais ligadas da igualdade, a uma nova relação com a natureza. Posso falar? Sim. Já que você me falou, eu acho também que a chegada de um governo progressista como o que está prometendo o Lula é uma grande oportunidade para desenvolvimento da democracia e da transparência dentro desse relacionamento entre tecnologia e população. Eu acho que a tecnologia tem uma... O governo, o Estado tem uma grande oportunidade tanto de instalar uma reflexão de grande profundidade em termos de a transparência dos dados e a transparência do sistema público utilizando a tecnologia e a gente tem também por nosso lado, por lado dela, uma grande fortaleza em termos de que a gente conta com os recursos, conta com as pessoas, conta com as ideias, conta com as experiências para desenvolver não só pesquisa e propostas políticas de desenvolvimento de desenvolvimento em política pública, sino também de experiência de trabalhar em tecnologias vinculadas à inteligência artificial, blockchain e novas tecnologias digitais, pós-digitais. É isso, basicamente. Eu tinha falado no início que eu acho que aqueles três pontos, o que nós podemos saber, o que nós devemos fazer e podemos esperar. Eu acho que nós podemos esperar, acho que já foi anunciado como a proposta do novo governo e isso existe uma pauta, pelo menos para a gente nortear o que que poderá ser a implantação de uma política de inteligência artificial na saúde, também de uma forma geral manejo dos dados no país. Nós temos uma intenção de montar um grupo que participe dessa parte educacional e nós vamos agora participar por convite. Não foi feito institucionalmente, até porque a instituição ainda é jovem e não existia, mas foi feito pessoal no nosso grupo como ativistas mesmo no Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva que se aproxima agora no final de novembro num seminário, na verdade vai ser uma oficina pré-congresso de dia inteiro justamente para discutir a entrada da inteligência artificial e como vai ser lidar com dados na saúde a nível municipal, estadual e federal. Quais são as propostas que a gente pode levantar? Então esse seria um primeiro trabalho. Acho que a segunda coisa é pensar que a gente tem que pensar como um teórico da área fala, quer dizer, quem vai ter isso no futuro são os jovens, os jovens de hoje. Então acho que basicamente a proposta que já se fala de política, de expandir a política de conselhos e voltar para a população de jovens que passem por um programa educacional nessa área e que eles decidam também que modelo de inteligência artificial essas comunidades, essas pessoas que estão agora, que vão viver a inteligência artificial dentro de 20, 30 anos, o que eles querem para o seu futuro. Acho que essa discussão tem que levar mesmo para a ponta, como o Leandro falou. Essa é a ideia do grupo começar a discutir com quem já está programando essa nova política. Você quer acrescentar, Leandro? Olha, Antônio, eu gosto de falar, se você não deixar, eu vou falar. Vai lá! Eu acho assim, contemplando e coroando o que o André e o Luiz disseram, eu acho que tem pelo menos dois braços que eles devem até andar em sintonia, que um é de construir a agenda mesmo, de alguma forma tentar pautar a agenda do que é agora e do que pode ser, que não seja totalmente refém do mundo corporativo. E daí precisa de publicidade, precisa de seminários de pesquisa, precisa de publicações, precisa de todas as artimanhas que são necessárias para levar para parlamentares, para levar para reitores, para levar para N pessoas, autores dentro desse tabuleiro. Outro lado é que a identificação dos problemas éticos-políticos que essas tecnologias nos trazem, como a gente está falando aqui que a gente quer também pautar uma agenda e pautar soluções, é que a identificação disso guie desenvolvimento de outras tecnologias, tecnologias com interesses públicos e sociais, entende? Se eu pudesse dar um exemplo, assim, puxando sardinha para mim, mas é algo bem simplório, até para fazer mais sentido, vou descer bem para o terreno, bem para o concreto. Hoje você tem, seguindo a fala do Luiz em relação à juventude, hoje você tem uma juventude de mulheres usando a torta e direita os tal dos menstruapses, aplicativos de controle, de manejo, de gerenciamento da fertilidade, da menstruação, etc. Certo? São aplicativos que não são regulamentados, são aplicativos, na maioria deles, de países do norte global, são aplicativos que, curiosamente, não vou citar o nome de um deles aqui, mas, curiosamente, eles chegam, passaram anos ofertando serviços ditos gratuitos para acumular dados da intimidade dessas mulheres, das cidadãs brasileiras, depois de anos de acumulados esses dados, ou colonizando esses dados, rapinando esses dados da população brasileira, no caso das mulheres, calibraram os seus algoritmos e o que eles fizeram depois? Passaram a vender o serviço, agora esses aplicativos não são mais gratuitos. Calibraram os dados com as nossas populações, com as inteligências deles, os softwares, enfim, todas as camadas ali que eles têm dentro da tecnologia, e agora oferta os serviços de atenção primária à saúde da mulher, porque é isso que um aplicativo faz, certo? De forma a ser paga, num país que padece por pobreza menstrual. Olha só isso. Então, quer dizer, é um... Então, eu pensando aqui em termos de solução, se o Lula e a nova gestão, o novo governo, de fato, cumprir com alguma das suas promessas em relação ao fortalecimento do SUS, posso dizer que uma solução relativamente simples é por que o SUS não oferta então um aplicativo público, de interesse público, de gestão pública para a atenção primária da saúde das mulheres? Com transparência, com matriciamento de debate entre psicólogas, gineco, etc, 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 com o próprio conhecimento que as mulheres têm sobre os seus corpos, dos movimentos feministas, é outro tipo de tecnologia, tem de outros interesses, entende? E para agregar uma coisa, a gente tem todo o potencial e todas as capacidades para propor um desenho completo daquela coisa que você falou, Leandro, completo. Um desenho, um sistema, um assessoramento para a implementação, é essa ela que a gente construiu, uma ela cheia de especialistas, de pessoal que pode, que você pode pegar o seu conhecimento e transformar-lhe em uma coisa prática, concreto. É isso. Obrigado. Sou eu que agradeço muito a vocês, Luiz, Renan, Leandro, a Gabriela, que não pôde fazer entrevista por motivos de saúde, mas que ficou presente nos apoiando aqui. eu acho que a gente começou a desbravar um tema de enorme importância para a sociedade brasileira e pouquíssimo debatido por motivos que conhecemos, não só motivos de desconhecimento, mas motivos de que quanto mais ele ficar restrito como uma caixa preta, mais possível será manipulá-lo em nome de interesses de minorias. Eu agradeço muito a vocês, eu acho que esse diálogo que a gente possivelmente complementará com outro diálogo com outras pessoas do Ela e A, marca a abertura de uma parceria que pelo menos do nosso ponto de vista do Outras Palavras é extremamente enriquecedora, nos permite continuar cumprindo o nosso papel de trazer para os leitores e para a sociedade em geral temas que o Brasil precisa discutir. Boa noite, Luiz, em Lisboa, boa noite, Hernan, no Chile, boa noite, Leandro, acho que no Rio, né, Leandro? E boa noite a vocês, ou bom dia, ou boa tarde, a vocês todos que nos assistiram. Até as próximas iniciativas conjuntas do Ela e A, junto com outras palavras. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade, gente. o ou no jás, a gente, que mas, eu tenho, as pessoas são da resposta,